Esse outro caso foi em Caratinga, uma loja de artigos para bebês. Eu gravei isso aqui na chamada, né, pro Instagram, né? Uma loja de artigos para bebês ficou destruída depois de um incêndio da madrugada dessa terça-feira. É o caso que foi registrado na região central, na cidade de Caratinga. A Alessandra Garcia tem os detalhes, né, os desdobramentos dessa ocorrência. Eu espero que ela vá tocar no assunto. Se ela não tocar aqui, eu falo aqui, que eu tenho informação. Mas acho que você vai falar sobre esse assunto também, Alessandra? Ô, Nico, praticamente toda a loja ficou destruída por esse incêndio que foi registrado aí na madrugada dessa terça-feira, né? Na madrugada de hoje, ali nessa loja que, como você já disse, né, você bem disse aí, é de artigos para bebês e também recém-nascidos. Essa loja, ela fica na Avenida Catarina Cimine, bem no centro de Caratinga. Os bombeiros constataram que toda a estrutura da loja ficou muito danificada, tanto a parte de alvenaria quanto a parte também elétrica. Houve a necessidade de retirada dos materiais no interior da loja para que os bombeiros conseguissem entrar e apagar ali, controlar as chamas. Os prejuízos não foram ainda contabilizados e as causas desse incêndio são investigadas, Nico. Ô, Alessandra, você tá me ouvindo bem, não tá? Tá, me ouvi bem. A Alessandra vai continuar comigo aqui? Porque sobre esse caso aí, sobre esse incêndio de Caratinga, tem um detalhe que deixou os colaboradores da loja, né, e os bombeiros surpresos, né? E eu fiquei muito feliz, viu, Alessandra? Fiquei feliz. Não pelo que aconteceu lá, porque lá foi incêndio, destruiu um monte de coisa, prejuízo material. Ó, um objeto só ficou intacto no meio daquele incêndio. Já sabe? Uma Bíblia ficou intacta. É isso mesmo, Alessandra? Exatamente isso, Nico. Tudo foi queimado, tudo ali se perdeu que estava dentro da loja. Somente a Bíblia, que estava aberta, inclusive no Salmo 91, ficou completamente intacta. E essa situação, que é por fé ou então por coincidência, né, cada um no que acredita, né, Essa situação, então, deixou todo mundo ali que viu, que presenciou, muito emocionado e também surpreso, Nico. E se você me permite, eu vou ler aqui um trecho do Salmo 91, o capítulo, o versículo 1, tá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direito do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas Ele te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Então, exatamente nessas palavras, estava aberta a Bíblia e que não foi atingida por nada daquele incêndio que estava acontecendo, que aconteceu ali naquela loja, no centro de Caratinga. Nico? Sensacional! E aí, Alessandra, se você não conhece, pode clicar lá para você ouvir no seu aplicativo, plataforma musical, uma canção chamada Fidelidade, que lá no finalzinho dela, esse Salmo 91, ele é recitado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo... Ah, você gosta, né? Tamo junto! Viva! Só! Só! Só lá, Fidel! O Felipe pediu para falar os solos aqui, Felipe. Esse aí só lá é escritura. Viu, Felipe? Só a escritura. Interessante, né? Aí, é fé. O diretor chegou aqui todo rupiado. O diretor Júlio. É, menino. O Júlio... Você tem que viver assim, menino. Senão, papai do céu, pesa a mão no céu. O Júlio chegou ali todo... Oi, Nico! O que aconteceu lá no incêndio? Só a Bíblia. Eu já sabia. Ah, eu já sabia. Aí, obrigado. Viu, Alessandra? Ah, a gente tem que trazer um pouquinho de fé para a nossa humanidade, Alessandra. Independente do credo, né? Da crença de cada um, né? Nós estamos falando aqui da fé no sobrenatural. Naquele que é o rei dos reis, senhor dos senhores. Viva a palavra de Deus. Ah, viu aí? O fogo não queimou a Bíblia, viu aí? Que cê deixa, Vi.